A gente não sabe nem o que falar, nem o que dizer, porque na verdade é tantos impactos, é tantos problemas que deixa a gente sem palavras. Eu moro há 22 anos, nessa comunidade, e hoje a gente está sendo atingido por Belo Monte e em todos os aspectos, tanto na infraestrutura da comunidade, nossas terras, em condições financeiras também, porque a gente parou de trabalhar, porque a nossa energia fez um cadastro e aí nunca cumpriu com o que ela prometeu. No Palha mesmo são mais de 40 famílias, mais de 40 famílias. Estamos nessa mesma situação, a gente até é doente de saúde, com depressão, pessoas que já venderam suas terras, estão sem ter nem o que comer já quase, porque venderam tudo o que tinha, esperando pela indenção da nossa energia, esperando por as empresas que dizem que iam vir logo, de repente, e nunca veio. Promessa teve muito, promessa teve demais. Falou que ia reassentar as pessoas, a gente ia mudar de uma vida melhor, com assistência térmica, com terra, energia, água, tudo de qualidade. E até agora a gente não sabe nem de aqui, nem existe isso. Na verdade, prometeram o céu e estão dando o inferno. Bom, a gente está tentando se organizar, né, com reuniões, com o povo, e partindo para a luta agora. Agora o nosso último meio é a união. Já busquemos todos os meios, só nos restou a união, só. Só o que nós temos agora é a união, então é ver se nós se une para nós correr atrás do prejuízo, porque é muito, viu? Eu vou testei, eu vou testei, eu vou testei e que adianta. Né? Muito lucro que eu penso, é uma vez do meu papo. Obrigado.